Mas eu vou direto ao Rio de Janeiro, onde está o nosso companheiro Luiz Bate. E a primeira coisa que eu vou perguntar... Olha, põe o Bate na tela aí inteira. Olha o Bate, tá todo de rosa. Deve ter... Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Um instantinho só. Você não trabalhou sexta-feira, não? Sexta-feira eu te chamei e você não tava aí. Eu sabia que você ia perguntar. Eu fui viajar. Mas foi pro Castelo da Barbie, né? Tá todo de rosa. Poxa, uma vez de folga. Uma vez e nunca. Hein? Não, não foi. Tá até um pouquinho moreno, olha só. Foi pra onde? Foi pra onde? Foi pra Salvador. Conheci a ilha que o Percival comprou lá. Ah, é? É grande, é? É grande a ilha? É, mas o problema é que a gente chegou lá no litoral e ele falou... Ah, Bate, agora daqui pra cá você vai nadando. Eu vou com o meu iate. Quando eu cheguei já era domingo, dia de voltar. Quer dizer, o Bate foi pra lá pra conhecer a ilha que Percival tem na Bahia. Percival fez ele nadar cinco quilômetros. Tá bom. E essa camisa rosa e essa gravatinha rosa, você comprou lá? Não, essa era na 25 de março. Foi uma liquidação também. Tá numa coisa... Ele é tinhoso, garoto. Percival, você fez maldade de combate? Essa gravata aí é Hermê. Ele comprou na Champs-Élysées, em Paris. Conversa dele. Como ele sabe, hein? Meu Deus do céu. Um compra em Paris, o outro tem ilha. Foi liquidação. Hã? Quem que é? Ele comprou na liquidação. Foi na liquidação, mas na 5ª Avenida, em Nova Iorque, viu, Marcelo? Foi presente do Percival também. Tudo presente do Percival. Percival, quem fez? Já falei pra tirar esse negócio de Dona Xepa de cima de mim. Já disse. Todo mundo já sabe que a novela estreia amanhã às 10h15 da noite. O mundo já sabe. Portanto, esse negócio aqui é desnecessário. Todo mundo já sabe. Dona Xepa, amanhã às 10h15 da noite. Aí os caras ficam botando esse... Quando eu não boto, um negócio branco aqui em cima de mim. Pra explicar que é amanhã. Mas, Bate, vamos voltando a um assunto depois. Nós sabemos que você viajou com o Percival. Que você ganhou essa gravata rosa do Percival que comprou em Nova Iorque. Essa camisa você fez uma combinação. Eu pensei que tinha sido Castelo da Barbie. Putade e Rosa. Então, eu acho que você faz. Tchau, nós estamos. Tchau, gente. Tchau, gente.